Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler para você aqui em Tiago, no capítulo 1 e no versículo 19. Acompanhe a leitura comigo. Saber isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tarde o para falar, tarde o para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, ser descumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então nós vemos aqui Tiago orientando, exortando as pessoas com respeito à palavra e com respeito aos feitos delas. Nós vemos aqui, ele está dizendo, olha, seja tarde em irar-se, porque na ira não aperfeiçoa o poder de Deus. Porque quando nós estamos irados, com muita raiva, a gente fala o que não deve e faz também o que não deve. Então é bom nós sentirmos ira, mas retrairmos e refletirmos, pensarmos um pouquinho mais sobre as nossas ações que iremos tomar em determinados momentos. Porque de cabeça quente nós poderemos fazer coisas ruins, a qual não há como mais se arrepender. Porque se você atira uma flecha, ela não volta mais. Por mais que você lamenta, ela não voltará. Então temos que ficar ciente dessas coisas que vêm sobre nós. Mas ele disse, olha, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Eu estou aqui para dizer que sejam leitores da palavra e não somente ouvintes. Porque se você é só um ouvinte da palavra, você acaba caindo em muitas armadilhas religiosas. As pessoas que são ouvintes da palavra e não são leitores da mesma, eles caem em muitas fábulas. O que o pastor fala no público, ele acredita. A campanha fabulosa que o pastor lança no público, ele abraça. O pastor disse, me dá isto, me dá aquilo, me dá isto. A campanha hoje vai ser sobre fulana de tal. Nós vamos estabelecer uma campanha aqui, disto e daquilo outro, porque está escrito na Bíblia. Mas onde está escrito na Bíblia? O que você, crente, precisa ter é curiosidade. O que te faz ter uma vida de fracasso, uma vida de miséria, é porque você não tem curiosidade. Ô pastor, mas aonde está escrito que eu devo fazer este tipo de campanha? Aonde está escrito que eu devo trazer, que eu devo fazer, que eu devo agir, que eu devo ir lá, voltar, subir e descer? O que você quer que eu faça? Você não pode ser só ouvinte, crente. Você tem que ser leitor da palavra de Deus. Porque você sendo leitor, você será um praticante. O advogado, ele é advogado porque ele leu as leis. E ele se formou em advocacia. Então, ele é advogado porque ele leu e ele executa as leis. Mesmo que ele não exerce advocacia, mas ninguém consegue enganá-lo porque ele usa o conhecimento a favor dele. Se alguém estiver querendo enganá-lo no código do consumidor, ele vai dizer, eu conheço a lei, a lei está escrita assim e assim. Então, por favor, faça comigo, trata comigo como um cidadão de respeito. E é isso que você tem que fazer, crente. Você não pode ser só ouvinte. Porque uma pessoa ouvinte, ele é levado. Ele é levado. O que o pastor fala? A lei que o pastor impõe, ele vai fazer. A lei que o pastor, a doutrina que o pastor impõe, ele vai executar. Porque ele é um ouvinte, ele não conhece os direitos dele dentro da Bíblia. Você precisa ler a Bíblia para você conhecer os seus deveres e os seus direitos dentro da Bíblia. Porque a Bíblia é um livro de leis. Você precisa conhecer os seus direitos religiosos, porque às vezes são colocadas em você coisas que não existem na Bíblia. Mas falam para você em nome de Deus. E aí você fica temente do castigo de Deus. E você acaba dando o que não tem. Você acaba fazendo o que não era capaz em fazer. Você acaba agindo de forma errada. E depois, vem os grandes arrependimentos. Aí é tarde. Aí é complicado voltar atrás. Então, meu querido, fica esperto. Está aqui, ó. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpre, é semelhante ao varão que contempla o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. A pessoa que é só ouvinte da palavra é como alguém que olha no espelho. Você já observou que você olha no espelho, penteia o cabelo, se maquinha, você faz todos os seus arranjos. Mas dez minutos depois que você sai do espelho, você esquece totalmente da sua imagem, a qual você viu no espelho. Observa isso. Passa a fazer isso a partir de agora. Você vai no espelho, pinteia o cabelo, faz um remelexo, passa o gel e aquela coisa toda. Dez minutos após, você não se lembra mais de como era o seu rosto naquele espelho. Assim é o crente que só ouve a palavra de Deus. Ele ouve, ele executa, meses depois ali ele esquece. Ele não tem aquela palavra enraizada no coração, não tem a palavra enraizada na mente, porque você não é um leitor, você é só ouvinte. E nem tudo que ouvimos ela cai no coração. Nós precisamos ler, precisamos estudar, aí sim seremos o conhecedor das promessas de Deus. Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de hoje.